Aí galera, estou aqui fazendo esse vídeo para apresentar o meu canal Vanna Arte e o canal do Cairone, Efesto. É simples, vocês entram no YouTube, escreve Vanna Arte primeiro, vai lá, inscreva-se, clica no inscreva-se, que assim vocês vão estar ajudando o canal a crescer. E do Cairone também, Efesto, entra no YouTube, escreve Efesto, vão aparecer os vídeos deles de Minecraft, e aí inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer. Valeu galera, obrigado!